Oiê, eu sou a Fã Bíblia e sejam bem-vindos a mais uma partida de Jason. Hoje eu tô jogando com uma galera que primeiro temos quem? Jinha e Luke dos dois marmotas. Também temos Godenot. Também temos Matsu. E por último, mas não menos importante, Laurinha. Mas então, partilha de jogar. Eita, nóis. Logo de cara é o Lucas? É. A gente caiu tudo junto. Eu sinto que você é a primeira a morrer. Será, Laurinha? O quê? Laurinha, já morreu? Eu me matei. Meu Deus. Eu arranquei um braço aqui, sociedade. Meu Deus. Eu sinto um negócio aqui que é nervoso. É, gente. Alô, alô. Alô, tá chamando alguém. Quem tá aí? Meu Deus. É do seu fã. Gente, eu fiz uma ligação. Ah, você fez uma ligação? Fiz uma ligação. Interurbana. Agora eu entendi que você tava, alô, alô. Fiz uma ligação interurbana. A bota que alguém vem nos salvar, hein? Ligou pro Tommy? Liguei pro amigo. Oi, Godenot. Melhor pessoa pra estar comigo. E aí, baby, baby. E aí? O Lucas tá bem. Miga, olha os nossos lookinhos. É, boa. Calma, eu tô. Olha que linda que a gente... Ui, não gostei. Achei uma fita. Não, é parecido, né? É parecido. É, não vem me imitar. Ele não tá muito bem, não, viu? Não. Achei o amiguinho nosso aqui, que não tá muito bem, não. Ihhh. Abre aí, Luke. Abre a portinha. Vem cá. Aqui, ó. Entra aí. Vem cá. O que é isso, gente? Opa! Opa, eu achei a chave. Opa! Opa! Achei a chave. Ó, eu achei um walkie-talkie aqui. Gente, o Jason tá meio quieto, né? O Jason tá tentando entender o momento aqui. Eu tô vendo o Jason atrás de alguém. É quem? É Goldenote? De quem que o Jason tá atrás? A Dinha? Não, não tá de mim, não. Pô, sacan... Dinha, corre, Dinha. Olha! Isso, menina! Você tá achando que você é quem? Ihhh! Treto! Vai dar DR isso aí, hein? O Jason pistolou. Pistolou. Você tá pensando que você é quem, menina? Agora você volta aqui, que você vai ver. Ihhh! Matou. Ih, vai vir aí Tommy Jarvis, hein? Olha! Olha! Quem que vai vir de Tommy? A Dinha. Gostou do meu lookinho? Eu acho que é a Dinha. Ai, meu Deus! Eu vou chutar, Laura. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver quem vai ganhar essa, hein? Ah, eu ganhei! Boa! Ó, Dinha, só não morre, tá? É importante não morrer. Eu vou atrás daquela coisa, tá, galera? Eu vou atrás, onde tá a coisa? Você vai coisar o coisa da coisa? Eu tô arvada. Ô, God, você sabe onde tá nesse mapa? Eu tô arvada. Deixa eu dar uma olhada. É em cima ou embaixo? Só me diz isso. É... Ai, mano! Tá em cima. Tá em cima. Tá, tô indo lá. Isso, tá perto de onde eu tô aqui. Tá. Tô vendo vocês. Tá. Vamos ver. Relaxa aí, galera. Relaxa. Eu acho que a gente devia tirar a máscara dele pra ver se ele é bonito, hein? Tá, concordo. A gente ia começar a se comunicar em código morse. É, eu pensei que tava aqui, mas não tá aqui não. Entenderam? O que é isso? Tem alguém amassando carne, hein? Código morse! Tem alguém batendo aí. Vocês não entenderam? Pera aí, vou falar de novo. Não tem churrasco não, gente. Não tem churrasco aqui. Pode entrar, pode entrar. Tá. Olha. Eu entendi. Ela disse, o Jason tá colocando uma... Tá lá embaixo. Isso aí. Tá lá perto daquela fogueira, lá embaixo. Ela viu? É, viu? É, viu? Aquela fogueira ali... Olha, gente, eu só não vou x-novar o Lucas, porque senão perde a graça. Não, 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 deixa. É, lógico. Nem assim ele vai conseguir matar a gente. Ô louco! Ô louco, aí... Opa, achei uma residência. Aqui tem uma residência muito bonita. Muito bonita essa casa. Quem que mora nessa casa? O de casa? Aí. Achei a porta. Olha o sustinho. Sustinho básico. Aí, achei um facão. Uhum. Achei um facão. Já no bucho desse Jason aí. E aí, Jason? Mamãe falou contigo? Ai! Não, ai! Ele nem sabe. Adoro. Adoro. Gente, mas a arma só tem um tiro? Gente, onde você está? Tem um tiro. Uma balita. A Laurinha está se divertindo mais de todo mundo. É, Dinha. Tu não pode morrer, pelo amor de Deus. Gente. Laurinha! Olha o teu cadáver. Ih, matou outro. Não, Dinha! Dinha lascou o nosso plano. Eu vou fugir sozinha nessa bagaça. Eu estou vendo. Achei um negócio muito legal. Aquele negócio que bota no pescocinho do Jason. Hum, correira? Olha, de certa forma... Eu tenho uma coleirinha pra ti aqui. Vem me pegar. Tu vai ver só. Nossa, ninguém explorou essa casa. Que maravilha. Não, ninguém está explorando porcaria nenhuma, né? Pra quê? Pra que gasolina? Eu estou explorando cartas abertas e... Eu explorei até morrer. Até morrer duas vezes. Vem, Dobra. Dieta pior que a Laurinha morreu duas vezes. Laurinha morreu uma, pelo menos. Ai, Deus, eu levei um pouquinho. Foi um pouquinho mais... Um pouquinho, dois minutos. Então... Alguém achou o telefone? Ela acertou eu no que eu acertei ela. Telefone, não. Ah, entendi. É assim... Eu acho que você pode pedir pizza naquele lugar que as pessoas fazem necessidade, talvez. Não. Não? Aquele ali é só quando é reduzido. Ah, então... Que eu me lembre. Não sei onde pode pedir pizza, desculpe. Esse quando é normal, eu acho que eu sei onde dá pra pedir uma pizza. É. Pediu uma pizza. Se não for aqui, vai... Ah, é aqui. Dá pra pedir uma... Deixa eu ver. Gente... É a pizza da direita ou é a pizza de cima? É a pizza que fica perto do... Do carro. Compreendo. Gente, cadê você? Já que o Jason tá aqui na cal, né? A gente tá arrumando o carro aqui. Não, Jason. Não, Jason. Eu vou querer uma mussarela, uma calabresa. Opa! Alô, polícia? Oi, tia! Alô, polícia? Como estás? Meu Deus do céu, velho. Como assim chama a polícia? Que história é essa? Não, a polícia vai aqui verificar umas coisas só. Não se preocupe. Alguém não gosta do Papai Noel aqui. Colocaram uma armadilha do lado da lareira aqui. Meu Deus do céu. Piada ruim. Ô, Jason. Eu tenho uma coisa aqui da tua mãe. Eu gostei muito e resolvi pegar pra mim. Ah, é? Ô, quem falou da mãe não achava não, hein? Entrega aqui. Eu acho que ele tá meio antigo, assim, mas é que eu tava com frio, eu tava meio pelada. Sabe como é? Uma noite meio fria. Uma cabeça. Pode vir me entregar que eu tô aqui. Mas tua mãe falou contigo e tu nem ouviu. Na casa do jeito só tem a cabeça da mãe dela. Cabecinha, umas velas e o suéterzinho que eu tô usando pra me aquecer, né? A velha fala muito. Não gosta do meu. Querida. Qual que é o nome da mãe mesmo que eu esqueci? É a... Desina. Ai, desina. Granny. 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 É, qual que é o nome? Fala os nomes de mulher aí. Esqueci o nome dela. Michelle. Não, é uma coisa assim. Michelle? Não é. Eu acho que é Michelle. Não, será? Eu acho que é Michelle. Não, mas não é. Não é. Já que eu morri, já que eu morri, Google, venha cá. Quê? A outra, a outra. Que viagem é essa? Ela vai pesquisar. É. Ah, isso aí, boa, boa. Nome da mãe do Jason. Pamela. 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 Pamela Vorniz. Isso aí, viu? Isso aí, essa aí mesmo. Isso aí, eu não aperto, pô. É igualzinho. Mesma letra, tudo. Nossa, eu tô cansada, coitada. Deixa eu descansar. Quebrando no caso, quebrando no caso. É, ele chega. Virou o que agora? Vubu? Vubu, minha casa, minha vida? Vai destruir, para mim, uma nova. Gente, Godenot, tá aqui, tá hoje com as piadas. As piadas podres. Mas ô, menino, pisou na armadilha. Ô, esse Jason tá adorando pisar nas armadilhas, né? Tô armando uma aqui pra ele, ele adora. Acabei de ligar lá na pizzaria e falou que daqui 17 segundos chega o motocicleto. Beba, boa. Mas que lado que chega será a pizza? De esquerda ou direito? Eu acho que vai chegar lá longe, que é pra o saco. Ah, é sempre, né? Como você joga aqui? Acho que eu vou. Shift-E, shift-E. O Goden correndo. Direito, hein? Não, mulher. Mas esse Jason é muito inútil. Meu Deus, que personagem lixo. Ah, o personagem é lixo. Mano, o Matso fez que nem firme, tomou duas palavras e deu uma no Jason. E deu uma! Morreu. Morreu? Olha, estou ouvindo sirene. Tá muito nervoso esse menino. Cadê Godenot? Tá fugindo do Lucas. Como é que tá aí, Goden? Tá bem de armas? Não, eu tô com um cano. Ah, tá, tá show. Tô com um cano, um cano de PVC. Eu acho que a profecia da Baby vai se realizar, hein? De só ela conseguir fugir. Nossa. Bom, não dá pra fechar a porta, porque eu... Desde o princípio, ela já sabia disso. Eu tô de boassa aqui, ó. De boassa. Tá nervoso. Nervoso. Gente, eu tô de pé descalço, andando na estrada, na terra, como é que se pode. Eita, o Jason! Vai, Godenot! Vai, Godenot, eu acredito! Ai, pegou nas perninhas! Pegou nas perninhas? Pegou nas perninhas. Matou? Os sirenes. Não, não, não. Goden, eu vou te salvar. Beleza. Olha como eu sou querida. Como eu sou generosa, né? Vou salvar. Eu agradeço pela sua ajuda. Vou salvar, peraí. Só um momento que eu tô um pouco cansada. Ai! Peraí, Tãoz! Peraí, Tãoz! Peraí, Tãoz! Meu Deus! Meu Deus! Matou? Matou. Ah, Jesus! Fale, baby! Eu tô de boata. Eu tô de boata. Eu estou de boata na floresta. A baby vai embora. Eu vou com meu suéter. Peguei emprestado, mas na verdade eu vou roubar. Vem cá! Vem cá, eu te espero. Eu te espero, vem cá. Não, não tá ligado. Vem cá! Olha ele ali, olha. Já fiou, hein? Por que, gente? Vem cá, vem cá, aqui, ó. Aqui, ó. Seus amigos não estão legais. Vem cá. Vem cá, vem cá. Que barulho é esse? Não gosta de barulhinho, hein? Que barulho é esses aí? Ai, tropecei. Um tiro daí, hein, baby. Um tiro daí, hein? Daqui? Daqui não chega. Chega. Chega? Chega, chega, chega. Não, mas ele tá fugindo de mim. O que que é isso? Tá perdido. Dois minutos. Mas vem aqui. O que que houve? Sei quando é que você vive. Eu fui expulso. Quem me expulsou? Nossa, eu tô revoltada, porque eu podia sobreviver os dois minutos e ganhar mais XP. O negócio meio que caiu, mas tudo bem. Eu vou contar que a gente conseguiu sobreviver, tá? Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e comentário fofo. Também se inscreve no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!